Toda raiva e frustração com o carro, que não para de dar problema e gastos, descontadas em um saco de pancada. Só que aqui eu estou em um ambiente seguro e sendo supervisionado por um profissional do MMA. Um cenário muito diferente do registrado em Yassiara, a 506 quilômetros de Goiânia. O que se vê nas imagens são adolescentes cheios de energia e sem nenhum preparo, lutando. Aqui, regra e bom senso são palavras que não existem no dicionário. Um risco para os envolvidos. São vários riscos, né? Desde quebrar um braço, ter uma lesão séria, romper o ligamento, que é uma lesão bem séria, pode levar à morte. Se o cara, se pega uma pessoa, leva um golpe num lugar sensível, pode levar à morte. Já houve casos de atletas que teve lesão na cervical, ficou treta plástica. Imagina uma pessoa que não treina, que não tem uma condição física, que não tem uma técnica, alguém olhando, entendeu? Então é muito grave isso. Descredibiliza o nosso esporte, né? A pancadaria em praça pública, no município do Nordeste Goiano, ganhou as redes sociais e chamou a atenção da polícia, que passou a investigar o caso. Dois homens foram presos por promover lutas clandestinas, com menores de idade e mediante apostas em dinheiro, numa espécie de rinha. Buscamos fazer campana a fim de averiguarmos, de modo preliminar, a velocidade das informações. E aí instalamos aqui policial clandestinamente na praça, no horário marcado, onde de fato esses maiores de idade, dois elementos, estavam promovendo brigas entre crianças e adolescentes mediante aposta. Então nós aguardamos o momento correto, a fim de abordá-los. E uma vez abordados, nós efetuamos a voz de prisão em flagrante pelos crimes de incitação ao crime e de corrupção de menores. Mas os suspeitos pagaram fiança de 3 mil reais cada e foram soltos. Vão responder pelos crimes em liberdade. O MMA é um mix de artes marciais, como o boxe, o jiu-jitsu e o muay thai. A luta exige, além de técnica, força e agilidade, disciplina e autocontrole. Fatores que, quando faltam, podem gerar falta. O árbitro precisa estar presente para apontar os golpes irregulares. A primeira coisa que a gente não pode fazer, né? Eu dou um tiro de meta nele. Vamos supor que ele está com as duas mãos no chão lá. Eu não posso vir e não posso chutar a cara dele. Não posso dar uma ajoelhada no rosto dele, entendeu? No corpo eu posso? Sim, no corpo pode. Vamos mostrar outro movimento lá. Ele vai deitar, ó. E eu vou... Não posso bater na parte de trás da nuca dele. Não posso bater na cervical dele aqui, na coluna dele, entendeu? Deita lá de barriga para cima, filho. Se eu estiver na montada, essa situação aqui no MMA, no jiu-jitsu é uma montada, né? Estou na montada. Não posso bater de cima para baixo o meu cotovelo. A gente chama de 12 para 6, né? Pensa lá o relógio. 12 horas para 6 horas. Não posso fazer. Por que eu não posso fazer? Isso aqui afunda crânio. Vitor, que é atleta e competidor, destaca a importância do treinamento correto. Nosso esporte, ele é um esporte que envolve contato, envolve mobilizações, né? Chaves de joelho, chaves de tornozelo, estrangulamentos. Então, assim, é algo muito sério. Por exemplo, se uma pessoa leiga, que não sabe da arte, encaixa um estrangulamento e segura por vários segundos, ela pode causar danos mentais na outra pessoa, entendeu? Então, assim, é bom ter um profissional que está te acompanhando, que sabe o que está fazendo, sabe a hora de te instruir, a hora de parar, a hora de continuar. Henrique diz que quer ver o MMA cada vez mais popular no Brasil, mas com responsabilidade. E, claro, dentro da legalidade. A gente quer o reconhecimento, a gente quer que o nosso esporte atinja mais pessoas, né? Que possa chegar a mais gente. Então, tem que ser com respeito ao esporte e responsabilidade.